Vou Dizer As canções que eu já cantei Dizeram toda a verdade Quantas foram já não sei Mas delas sinto saudade Certo dia alguém me disse Que tinha jeito para o faro Sem saber o que dizer Contente fiquei por saber Mas fiquei admirado Não é fadista quem quer Mas quem gosta pode ser Não pode ser um qualquer Mesmo que o queira ser Ai como eu gostava um dia De saber cantar o fado Quem sabe um dia, quem sabe O fado saber cantar Vou dizer tudo o que sinto Não minto para me agradar Mas na vida o que eu mais gosto É o de poder cantar As canções que eu já cantei Dizeram toda a verdade Quantas foram já não sei Mas delas sinto saudade Certo dia alguém me disse Que tinha jeito para o faro Sem saber o que dizer Contente fiquei por saber Mas fiquei admirado Não é fadista quem quer Mas quem gosta pode ser Não pode ser um qualquer Mesmo que o queira ser Ai como eu gostava um dia De saber cantar o fado Quem sabe um dia Quem sabe o fado saber cantar Ai como eu gostava um dia De saber cantar o fado Quem sabe um dia Quem sabe o fado saber cantar A-a-a-a-a-a-a-a-e-n-bê-t-e-t-e-t-e Legenda Adriana Zanotto